Música Tintubers News Jesus, capítulo 35, segunda-feira, 10 de setembro Quemuel tenta defender Batista, mas acaba morto Pilatos conforta Petronius, Maria de Betânia procura por Simão Zelote Adela tenta se entender com Barrabás Jesus diz a Pedro que está na hora de irem para outros lugares O Messias segue espalhando a palavra de Deus e operando milagres Pilatos desrespeita Caifás Jesus chega ao templo de Jerusalém e fica indignado com tanto desrespeito às leis de Deus Indignado com tanto desrespeito no templo sagrado Jesus expulsa comerciantes e cambistas do local Satanás observa e fala ao ouvido de muitos Nicodemos avisa a Caifás, que questiona a atitude de Jesus Na prisão do calabouço, Batista escreve em um pergaminho Jesus diz que reconstruirá o templo em três dias Diversas crianças adentram no local para estarem com Jesus Hélio avisa a Joana sobre a prisão de João Batista Judas Iscariotes pede a ajuda de Salomé para salvar Batista Maria encontra com Tiago Justo e Débora descobre que o rapaz é irmão de Jesus Livona diz que tentará engravidar de Caifás novamente Susana impede um roubo na hospedaria Cláudia não permite que Helena saia do palácio Maria Madalena vai até a hospedaria Zaqueu diz que ela é perigosa Petronius diz ter uma missão para o soldado Longe nos Tiago Justo diz não acreditar no poder de Jesus Caifás avisa que algo precisa ser feito contra Jesus Batista recebe a visita de Iscariotes e entrega uma mensagem para o Messias Maria Madalena, com um olhar diabólico, volta a seduzir Petronius Arimaté oferece abrigo a Maria Helena pede a ajuda de Almaco Mateus se irrita com Aziz Jesus avisa que partirá para a cidade de Betânia Tomé diz não parar de pensar em Jesus Lázaro Marta e Maria de Betânia são surpreendidos com a visita do Messias Almaco procura Judas Tadeu e avisa que Helena quer vê-lo Heitor estranha a atitude de Judas Iscariotes Barrabás e outros rebeldes atacam o acampamento de Cornelius Quem implora para não ser assassinado Jesus descobre que Batista foi preso Pedro se preocupa com a segurança do Messias Obrigada Inscreva-se Deixe seu like Compartilhe Ative as notificações Até a próxima Tchau 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 Tchau.